Música 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 A qualidade do software tem sido discutida pelas empresas no círculo de discussão de profissionais, de gestores, etc. E já falamos até sobre dívida técnica, que é uma questão que influencia muito os softwares hoje em dia. O que a gente vai mostrar hoje é um processo baseado em ferramentas livres para você analisar a qualidade de software. Algo que você pode fazer no seu próprio desktop ou usando um servidor de integração contínua, da maneira que você achar necessário. Mas o ponto principal é as métricas, os problemas, as boas práticas, as métricas e as ferramentas livres que podem ajudar você a alcançar esse objetivo. Então eu vou começar a passar os slides. As perguntas podem ser enviadas, como ele falou, pelo Twitter, pela diáspora. No momento eu não vou ter condição de responder, mas assim que eu terminar a palestra eu vou acessar e vou responder. Também o vídeo vai estar disponível para acesso daqui a uns três dias, normalmente, para que vocês possam acessar. Também estamos compartilhando os slides também, vocês vão ter acesso a tudo. Vou passar a apresentar os slides. Aqui, eu tiro o pipip. O pipip. Bom. Por que ele fez isso? Acho que ele só funciona com o pip. Bom, essa é a palestra que a gente vai apresentar. O meu nome, Cleuton Sampaio. Vocês já devem me conhecer de outros eventos aqui do CISL. E eu sempre gosto de começar me apresentando a vocês, dizendo o que me credencia a estar falando alguma bobagem aqui. Porque esse negócio de apresentação é uma coisa complicada. Os europeus, isso é coisa de americano, os europeus não gostam de apresentação. Uma vez eu fui, trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar numa multinacional, cheguei em Portugal para uma reunião, eles ouviram a apresentação e não falaram nada. Depois, no almoço, é que eles começaram a discutir, vieram falar, vieram com essa. Mas esse negócio de apresentação é coisa de americano e vocês seguem eles. Isso é a pior coisa que tem. Mas é o melhor meio para a gente trabalhar via streaming, para poder mostrar algum recurso visual. Então, o meu nome está aí, o meu e-mail pessoal está aí, Cleuton Sampaio, arroba gmail. Existe também o do Serpro, que é cleuton.melo, arroba serpro.gov.br. Mas eu estou aqui na qualidade de colaborador do CISL. Então, vocês podem usar os mecanismos do CISL para me alcançar. Eu tenho alguns livros escritos. O último é esse aí, Qualidade de Software na Prática, que fala justamente sobre análise de código. Sobre redução de dívida técnica e análise de código. Também tem o Guia de Campo do Bom Programador, que é um livro sobre integração contínua, gestão de configuração de software e boas práticas no desenvolvimento de software. E também já tem muita experiência com Java também, que é a linguagem-alvo dessa análise de código. Eu já escrevi alguns livros sobre Java, o último foi esse aí, o Java E6. Então, isso me credencia, de certa maneira, eu já trabalho há muito tempo com Java e com análise de código, para poder trazer a vocês um pouco da minha experiência nesse assunto. Eu também sou desenvolvedor de soluções de software livre, participo de comunidades. Desenvolver essa ferramenta aí, o Jay Kana, com a ferramenta de análise de código também. Justamente, o que me motivou a desenvolver essa ferramenta e fazer essa palestra, é a falta de conhecimento ou de divulgação de ferramentas livres para análise de código. A gente sempre ouve falar em certos players no mercado, que não são exatamente livres, o que leva a gente a ter uma dúvida na hora de fazer, insegurança, falta de transparência. Então, eu preferi desenvolver uma ferramenta para meu uso e expor o que a gente pode fazer com ferramentas livres na análise de código. Bom, o que que acontece? A ubiquidade das informações é o que acontece hoje em dia. Você tem a mesma informação no seu smartphone, na sua televisão, no seu desktop, no seu laptop, ou seja, no seu Google Glass, em todos os dispositivos conectados que a gente tem hoje em dia. Essa ubiquidade exige uma crescente complexidade no desenvolvimento de software, para suportar os vários meios, canais, protocolos e usabilidade exigidos pela essa ubiquidade de informações. Com isso, a gente tem plataformas de execução muito diversificadas, que geram um impacto muito alto da dívida técnica sobre os projetos. Se você não gerencia bem a sua dívida técnica, não gerencia bem a sua qualidade de software, a dívida técnica pode crescer muito e devido a essas duas coisas que eu falei, a ubiquidade e a diversificação de plataformas, impactar ou até mesmo acabar com a sua empresa. Então, a gente tem necessidade de analisar o código-fonte para aumentar a qualidade dos nossos projetos. Mas essa análise tem que ser feita de forma isenta e baseada em padrões. ou seja, existem métricas consagradas de mercado que cientistas da computação descreveram, estudaram ao longo do tempo. Existe a especificação dessas métricas. E a análise do seu código em relação a essas métricas tem que ser isenta. A ferramenta não deve tomar decisão no lugar de humano. A análise de impacto, a análise de dívida técnica deve ser feita pelos desenvolvedores, pelos gestores. A ferramenta não pode tomar esse lugar. E, infelizmente, isso andou acontecendo nos últimos anos. Eu venho observando as principais ferramentas de análise de código estão tomando a tendência de analisar, de tomar decisões sobre falsos positivos, sobre adequação, sem que as pessoas participem. O que, além de ser perigoso, causa falta de transparência. Pode levar você a tomar uma decisão incorreta sobre a qualidade do seu software. Bom, e por que Java, né? O pessoal me critica. Ah, por que Java? Por que não? .NET, Ruby, Python. Veja bem, eu atualmente trabalho com Java. Mas isso não quer dizer que eu seja especializado apenas em Java. Eu conheço várias linguagens de programação. E a empresa que eu trabalho utiliza várias plataformas. A que nós utilizamos mais, e aquela que eu estou mais voltado atualmente, é o Java. E, de acordo com a lista, com a lista Tiobe, que é uma lista muito popular, conhecida no mercado, o Java está em segundo lugar em popularidade, logo atrás do C. Essas duas linhas azuis que nós temos aí, a azul escuro é o Java, azul claro é o C. Elas estão sempre brigando, competindo pela popularidade. O Java deu uma caída. Não é que o Java tenha caído, outras linguagens cresceram. Mas o Java continua sendo top de popularidade no mercado. Nós vemos outras linguagens seguindo aí, o C++, o C Sharp, o PHP, Python. Mas, realmente, hoje em dia, o índice de popularidade aponta como se o Java fosse a linguagem mais popular no mercado. Então, por isso que eu resolvi apresentar essa palestra baseada nessa linguagem. Bom, para uma pequena análise, para quem não está acostumado, o mercado de ferramentas de análise de código, ele é um pouco restrito, atualmente. Existem as ferramentas proprietárias, muito famosas, várias empresas expoentes de mercado aí. Mais uma vez, eu vou reafirmar o meu posicionamento que eu falei na última palestra. Eu não sou contra o uso de software proprietário. Eu sou contra decisões impensadas. Se você vai usar o software livre ou o software proprietário, isso tem que ser resultado de um processo decisório que a sua empresa tomou, baseado em critérios. Existem ferramentas livres e existem ferramentas meio termo. Existe uma versão livre, mas existe uma versão enterprise. Ou seja, a nossa escolha é um pouco limitada quando a gente vai partir para análise de código. E a ferramenta que a gente mais utilizava aqui começou a passar por umas mudanças. Eu não vou citar o nome da ferramenta, obviamente quem conhece vai entender, até pela transparência, algumas mudanças que comprometeram o trabalho. Se eu optei por usar uma ferramenta de software livre, eu tenho que ter a garantia que essa ferramenta vai continuar livre. Que vai ter manutenção no seu code base, que eu vou ter a confiança de usar, que eu vou poder até influir nos rumos dessa ferramenta. Esse é um dos motivos para a gente escolher ferramenta livre. Ou seja, poder influir nos rumos, poder agregar, contribuir com a comunidade que desenvolve, etc. Só que essa ferramenta está passando por umas mudanças. Por exemplo, coisas que eu tenho notado. Suavização de métrica. A ferramenta, na intenção de evitar falso positivo, começa a apresentar falso negativo. Ou seja, você faz uma análise do seu código, achando que as coisas estão bonitas, o céu é azul. Na verdade, não está nada disso. Você está mascarando problemas de qualidade em prol de você evitar falsos positivos. É o que eu sempre falei. Ferramenta. Nós ainda não estamos no ponto que o software pode decidir o que é falso positivo ou não. Especialmente em qualidade de código. O que nós precisamos é análise isenta. Se existe uma definição de métrica, ou você está adequado à métrica ou não está. Quem tem que tomar decisão se aquilo é relevante para você ou não? É você, desenvolvedor, a gestão. Tem que tomar decisão. Isso chama-se análise de dívida técnica. Você reconhecer que tem certa dívida técnica, mas que você vai administrar aquilo. Isso é um papel seu, de você como pessoa. Uma ferramenta não pode decidir isso por você. Infelizmente, a principal ferramenta, muito em moda aí, tem passado a mascarar, a suavizar as métricas. E também passou a substituir as ferramentas de medição que ela usava, como PMD, CheckStyle, por ferramentas internas. Não sei se por trás disso está a mudança de licenciamento do CodeBase. Não sei o que está acontecendo. E começou a ter um viés comercial. Ou seja, existe o Forte Enterprise, existe uma versão Enterprise que faz uma análise mais apurada da sua dívida técnica. Essas mudanças encaminham, porque eu já classifiquei como NSOSS, not so open source software. Ou seja, mudanças de... Eu não sou contra, pois é, eu não sou contra as pessoas ganharem dinheiro com software livre. Eu ganho dinheiro com software livre. Eu escrevo livro usando software livre. Agora, quando você... Não, não só isso. Eu também contribuo para o Maven, para outras plataformas, escrevo sobre essas coisas. O problema é quando você separa a CodeBase, quando você não é transparente com as coisas. Você tem que sempre ser transparente. Anunciar, olha, eu tenho uma versão comercial que é essa aqui. E tem essa versão comunitária. Mas você tem que promover atualização nos dois CodeBases. Você tem que dar acesso ao código fonte dos dois CodeBases. Senão você não é software livre. É melhor você partir para uma solução proprietária, nesses casos. Bom, eu sou um cara que eu me revolto com as coisas, mas eu também não fico parado, não. Eu cheguei a essa conclusão. A gente precisa de ferramentas de análise confiáveis. Que analisem by definition. By definition é assim. A definição de L com 4. É quando você tem mais de um componente conectado dentro de uma classe. Nós temos que seguir essa definição. A definição de complexidade ciclomática é essa aqui. A definição de RFC é essa aqui. A definição tem que ser seguida, porque foi criada por cientistas da computação, por pessoas que pensaram no assunto. Não é nosso papel, não é o papel de uma ferramenta mudar isso. Uma ferramenta não pode tomar decisão sobre o que é falso positivo. Isso é análise de dívida técnica. É você que tem que tomar. Nós precisamos de ferramentas que sejam baseadas em padrões abertos. Especificações publicadas, padrões abertos. Que a gente tenha garantia de que isso vai se manter ao longo do tempo. E que sejam transparentes. Ou seja, a gente sabe o que está usando, o que está usando, qual o resultado que a gente vai chegar, e o que a gente precisa, quais são as deficiências, para que nós possamos atuar. Não pode, esse negócio de versão Enterprise, muitas vezes, mais cara, falta de atualização no CodeBase. CodeBase separado. Ou seja, a ferramenta, a versão comunitária, não sofre as mesmas atualizações da versão Enterprise. Ou não é tão segura. Por quê? Então, por que você não lançou como proprietário logo de uma vez? Era mais honesto. Eu acho que transparência é o mais importante. Só que isso aí, nós já temos tudo. Tudo. Temos todas as ferramentas que atendem esses requisitos disponíveis. Mas, infelizmente, o que está sendo forjado na mídia, nas universidades, está sendo levado para as empresas, é um grupo de ferramentas que tem essa questão do não ser totalmente livre, não seguir totalmente esses padrões. Bom, então, quais são os aspectos? Agora, esquecendo um pouco a ferramenta, já definimos, vamos falar do que a gente tem que analisar quando a gente fala de análise de código. Tem três aspectos de um software que precisam ser analisados para a gente tomar decisões quanto à qualidade do software. Sejam decisões de aquisição ou de uso, ou decisões de dívida técnica. A primeira é a arquitetura do software, que entre vários aspectos, ela engloba segurança, desempenho, flexibilidade. Eu gostaria de sublinhar aí o flexibilidade, que hoje é o mais importante. Por exemplo, se a gente vai adotar um software, se a gente está desenvolvendo um software, se a gente vai dando um projeto de software, o importante é que a gente possa adequar esse software, possa prolongar a sua vida útil. Não só a manutenibilidade, mas também a flexibilidade, ou seja, que ele seja feito com soluções de baixo acoplamento, que nos permitam evoluir os requisitos conforme o mercado evolua. A concorrência, como eu falei, a ubiquidade da informação leva a uma concorrência acirrada entre as empresas. E qualquer empresa que desenvolve software hoje em dia não pode se prender a soluções que tenham pouca flexibilidade, que implica você perder concorrência no mercado, seja empresa pública ou privada. Projeto. Projeto do software. Bom, primeira coisa que a gente pensa, manutenibilidade. O Martin Fowler disse aquela frase que eu sempre repito, Você deve programar como se o cara que vai dar manutenção no seu código fosse um louco varrido que sabe o seu endereço. Mania, comicida que sabe o seu endereço. Então, o projeto tem duas coisas que impactam ele, a manutenibilidade e a flexibilidade. Ah, desempenho. Desempenho tem muito a ver com arquitetura, mais com arquitetura do que talvez com projeto. Tem a ver com as interfaces que você escolheu, os componentes que vão agregar o que você precisa do seu projeto sem que você tenha que desenvolver. Implementação. Implementação e codificação. Aderência a regras, boas práticas de mercado. Cobertura de testes, ou seja, o percentual do que você implementou que está efetivamente testado. E também manutenibilidade, que é uma questão que a gente tem debatido muito recentemente com os... Não tão recentemente assim, coisa de uns 10 anos para cá. O próprio Martin Fowler tem muita literatura aí sobre refatoração e qualidade de código, né? Que fez as pessoas reverem poucos conselhos. Eu sublinharia bastante cobertura de testes. Eu já tenho falado aqui muitas vezes. Quando você desenvolve um software, você desenvolve dois. O seu software e o código de teste. Agora eu vou acrescentar mais uma coisa. Você desenvolve três. O seu software, o código de teste e o código de configuração e instalação. Por quê? Normalmente essas coisas não são mantidas no seu repositório de fonte. Aí quando você precisa executar um teste, tem que correr na máquina do desenvolvedor para ver quem está com o teste mais eficiente. Ou tem que fazer teste manual. Aquelas idiotices de ter planilha, o cara cola o screenshot para provar que o teste passou. A única prova de que o seu software foi testado é a presença de testes eficazes e idempotentes. Ou seja, que possam ser repetidos sem mudar o estado do sistema. Se você não tem esse tipo de coisa, você não tem prova que o seu software foi testado. E o que é cobertura de teste? É você analisar, diante da execução daquele teste, qual é o percentual das linhas de código ou das ramificações do seu programa que foi efetivamente exercitada. E qual é o resultado disso? Isso é a única prova de que o seu software foi testado. Bom, então esses três aspectos a gente precisa analisar. Arquitetura. Aí é só uma figura, exemplo, para trazer a nossa ideia do que realmente é arquitetura. Aí a gente tem dois nós, alguns pacotes instalados nos nós, um protocolo, uma ligação usando um protocolo entre dois nós. A gente estuda um pouco dos pacotes, aí a gente tende por pacote de classe ou pacote UML, os conceitos são muito congruentes. A gente pode intercambiar esses conceitos. Camadas de execução, nós, onde essas camadas são executadas e protocolos entre esses nós. A arquitetura tem muito a ver com conexão, com interligação, com troca de informações entre componentes, camadas diferentes. Felizmente, existem alguns princípios de software, muitos deles desenvolvidos pelo Robert C. Martin, naquele site C2 dele. E naquele livro Clean Code, ele falou muito sobre isso. Robert C. Martin é um cara muito relegado a segundo plano, mas a importância dele é muito grande. Tão grande quanto o Martin Fowler, quanto o Dijkstra, quanto outros grandes cientistas da computação. E ele codificou esses princípios. O primeiro deles é o princípio da inversão de dependências. Você tem dois tipos de módulo, de mais alto nível, de abstração, de mais baixo nível. Os dois não devem depender de implementações, de classes concretas, devem depender de abstrações. A gente precisa trabalhar mais com abstrações do que com implementações. Por quê? Porque abstrações permitem a gente mudar a implementação sem gerar impacto, sem gerar brito, sem gerar propagação de alterações no sistema. O princípio da equivalência de liberação-reuso. Por exemplo, o princípio de a unidade de reuso é o pacote. Se você libera, você libera um pacote. O que está no pacote tem que ser reutilizado, reusado junto. Você não deve ter, você não deve liberar apenas uma classe, ou não deve liberar um pacote onde as pessoas usam duas, três classes. Ou você libera uma unidade que é usada junto, ou você empacota melhor o teu sistema. Princípio das dependências acíclicas. A dependência entre dois pacotes não pode conter ciclos. Princípio das dependências estáveis. Eu vou falar mais adiante. E princípio das abstrações estáveis. Também vou falar mais adiante. São conceitos um pouco mais complexos. Projeto. Eu não sei se vai dar para ver aí. Eu, pelo menos, não estou enxergando nada. Está muito claro. Mas isso é um diagrama. Bom dia, por gentileza, proprietário. Desculpem, houve uma interferência aqui. Isso é um diagrama que mostra os componentes de um sistema e a sua ligação, a dependência entre os componentes. E são as preocupações que o projeto tem. As classes e os componentes, como é que eles são, como é que é a relação de dependência entre eles. Tem alguns princípios que se aplicam. O princípio da responsabilidade única. Toda classe deve ter uma e somente uma responsabilidade. O princípio da segregação de interfaces. Ou seja, a dependência que um objeto tem do outro tem que ser na menor interface possível. Você deve sempre criar interfaces para comportamentos. E depois, nas suas implementações, expõe esses comportamentos somente através dessas interfaces. Com isso, você tem que promover o baixo acoplamento entre classes e componentes. Aumentar a coesão interna das classes, métodos, componentes. Aí aplica-se também aquele princípio da liberação, equivalência de liberação e reuso. Implementação. Implementação e a codificação. Muitas coisas na codificação afetam a qualidade do software. É a complexidade do código. É a facilidade de entendimento. Por exemplo, se escrever código autodocumentado, não confundir com código comentado. Eu já até falei sobre isso. Dei uma palestra aqui sobre isso. São coisas completamente diferentes. E outras coisas. Por exemplo, você escreveu muito procedimento, você escreveu em vez de configuração, as soluções que você está empregando. Tudo isso afeta a qualidade do software. E essas coisas, por exemplo, impactam. O que você precisa na implementação de código simples, coeso, de baixo acoplamento, autodocumentado, ou seja, você lê o código e entende. Não é necessário ter documentação, diagrama para entender o que o código faz. Comentários, para entender o que o código faz. Bem testado e aderente a boas práticas e padrões. Essa aderência pode ser através de análise de ferramentas, por exemplo, como PMD, CheckStyle, FindBugs, que ajudam bastante a pegar problemas de codificação. Bom, então vamos lá. Para analisar a arquitetura, felizmente, existem algumas métricas que a gente pode utilizar para analisar a arquitetura do software sem olhar para ele. Apenas olhando os resultados. Essa análise é conclusiva? Talvez não. Mas ela aponte o caminho que a gente deve olhar com mais cuidado. Porque você analisar um software hoje é uma tarefa muito exaustiva. Você precisa analisar linhas e marinhas de código, entender o que o software faz. Usando algumas métricas, você consegue filtrar esse caminho. Olha, eu estou vendo aqui que na arquitetura tem esse determinado problema. Então, eu vou me concentrar nisso aqui. Eu vou filtrar. Não vou olhar esses pacotes. Eu vou olhar esse pacote aqui que eu acho que está complicado. É isso que essas métricas nos dão. Uma métrica muito desprezada é tamanho. Ao contrário do que se pensa por aí, tamanho importa sim. Tamanho, ou seja, número de classes, número de pacotes, até mesmo tamanho da classe importa. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Por exemplo, você tem lá um sistema que tem um pacote. Tem alguma coisa errada aí. É um sistema monolítico. Você fala que o pacote é um tipo, um, 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 um... Significa que ele tem só um aspecto. Ele é monolítico. Normalmente, a gente tem um sistema que é código de apresentação, de interface de usuário, código de lógica de negócios, né, que realmente o sistema está fazendo, e código de persistência. No mínimo, isso. Então, se você só tem um pacote, significa que esses códigos estão todos misturados. Torna o sistema difícil de entender. É uma arquitetura confusa. Tem uma métrica importante, que é a distância da sequência principal. Assim, o conceito é um pouco espinhoso no início, então a gente vai explicando aos poucos até chegar lá. Existe uma sequência ideal, que é o balanceamento entre abstração e estabilidade. Quando o seu pacote está muito distante dessa função, é uma reta, né, significa que você deveria dar uma olhada naquele pacote. De repente, a arquitetura não está muito boa, ele não está seguindo bem os princípios de inversão de dependências, esse tipo de coisa. E as dependências cíclicas. Dependência cíclica pode causar, entre outras coisas, no caso do Java, a não execução do garbage collector, por ficar mantendo coisa em memória. Ou seja, afeta até mesmo a performance da sua aplicação. Bom, antes de começar a entrar nessas métricas, como eu falei, é um troço um pouco espinhoso, a gente tem que falar de alguns conceitos. Abstração e implementação. Ah, ele fica falando de abstração, que diabo é isso? Abstração é você ter uma classe que ela não é instanciável, não é uma classe concreta. Ela representa uma interface que você precisa usar, ou até mesmo algum comportamento. Você pode ter uma classe abstrata, né. A vantagem da abstração é que dela você pode derivar várias classes concretas que obedeçam aquele contrato. Uma abstração é um contrato. Olha, para o meu módulo chamar o seu, eu vou passar esta abstração para você. A classe concreta que eu vou passar, não importa. Importa que essa classe concreta obedeça esse contrato. Tenha os mesmos métodos, os mesmos tipos de dados, de parâmetro, né. Isso é o que ela precisa fazer. Então, quando eu uso a abstração, eu aumento a flexibilidade, porque eu permito a você desenvolver as classes concretas, as implementações que você quiser. Isso é utilizado, por exemplo, se a gente tentar fazer uma analogia, TCP e IP, eu tenho as camadas do TCP e IP. Eu tenho abstrações que descrevem o que a camada de transporte deve fazer. A implementação da camada de transporte pode ser completamente diferente, né. Isso aí é por conta do fornecedor, desde que ele respeite a interface. Uma abstração é a mesma coisa, é um contrato que você tem que obedecer. Então, a gente deve sempre usar abstrações, e no caso do Java, tem um termo muito comum aí, que é injetar a implementação de forma transparente. Existem mecanismos de injeção de dependência que permite que você lide apenas com a abstração, defina uma variável com base numa abstração, e deixa o runtime injetar a classe concreta, sem você ter que instanciar. Isso permite você mudar a classe concreta por configuração, sem ter que recompilar o código, que é muito importante. Implementações, por outro lado, diminuem a flexibilidade. Se você está lá no seu código, definiu assim, é carro igual a new carro. Bom, se você deu new carro, significa que carro é uma classe concreta, uma implementação. Ah não, agora eu criei aqui carro a álcool, carro flex, uma outra classe. Então, você vai ter que alterar o código, aquele new ali, para botar a nova classe. Porque você poderia ter usado uma abstração para isso. Instabilidade. Instabilidade tem a ver com a vulnerabilidade que um pacote de classes tem com relação a mudanças. Então, já falamos de abstração, agora estamos falando de instabilidade. Por exemplo, nós temos alguns pacotes aí, o ML. O pacote 1 depende do pacote 3 e do pacote 4. O pacote 2 depende apenas do pacote 4. O que significa? Que se houver alteração no pacote 3 e ou no 4, o pacote 1 poderá ser alterado. No caso, o pacote 2 só poderá, só estará sujeito a alteração se houver uma alteração no pacote 4. Então, diz-se que o pacote 1 é mais instável que o pacote 2. Porque o pacote 1 depende de mais pacotes. Ele está mais sujeito a alterações, a propagação de alterações, do que o pacote 2. Então, a instabilidade é o grau de dependência, a quantidade de pacotes das quais as classes de um pacote dependem. Dependências cíclicas. Existem dois tipos. As circulares. Nós temos dois pacotes aí. Pacote 1 e pacote 2. Algumas classes do pacote 1 referenciam classes do pacote 2. Algumas classes do pacote 2 referenciam classes do pacote 1. Ora, ou as classes estão no pacote trocado, tem alguma coisa errada aí. Ou seja, você tem uma dependência cíclica circular entre esses dois pacotes. Significa, por exemplo, que pode afetar a performance do seu sistema em execução. Pode afetar o garbage collector, pode afetar uma série de coisas. Por exemplo, vamos supor que eu queira distribuir esses pacotes em nós separados. O que acontecia muito no início, quando surgiu o JVE, o pessoal entendeu que a JB era para chamar, para fazer as chamadas. Então, tinha aquele monte de chamada de propriedade entre duas máquinas, até entender que tinha que ser feita alguma outra coisa diferente, um outro padrão diferente. E existe a dependência cíclica mesmo. São ciclos de dependências, não necessariamente circular. Por exemplo, pacote 1 depende do pacote 2, que depende do pacote 4, que depende do pacote 1. É mais ou menos a mesma coisa, só que não é só entre dois pacotes. É mais difícil de detectar. Então, as dependências cíclicas, sejam circulares ou ciclos mesmo, são fontes de problemas, que permitem a propagação de alterações, e podem afetar até o desempenho do seu sistema. E a distância da sequência principal. Quando um pacote é mais estável, ou seja, menos sujeito a alteração, ele tem que ser mais abstrato. Ele tem que ter mais classes abstratas do que concretas. Essa é a situação ideal. Ou um pacote é totalmente estável e abstrato, ou é totalmente instável e concreto. Para que você tenha a sua arquitetura permitindo flexibilidade, manutenibilidade e baixo acoplamento. Então, existe uma função que é abstração mais instabilidade igual a 1. As classes com distância 1, ou seja, estão 100% distantes dessa reta. Os pacotes com distância 1 deveriam ser analisados. Estão fora dessa reta ideal. Essa reta representa um equilíbrio entre abstração e instabilidade. E é a melhor métrica para analisar a arquitetura que eu conheço. Pode ser que existam outras, mas essa é que dá um retrato assim, uma fotografia. É claro que não é suficiente. Você precisa analisar outras coisas, mas ela te dá uma ideia muito boa de como está a arquitetura do sistema com relação à abstração e instabilidade. Ou seja, baixo acoplamento, mostra qual o grau de acoplamento que tem, os pacotes e como está a flexibilidade da arquitetura que você desenhou. Ou seja, pacotes muito distantes dessa sequência principal deveriam ser revistos, que implicam em baixa flexibilidade, baixa manutenibilidade e alto acoplamento. Eu já tive a oportunidade de conferir isso na prática. E vou mostrar um exemplo aqui que dá para a gente ver também. Métricas de projeto e implementação. A mais comum é a complexidade ciclomática. Mas espera aí, isso é métrica de projeto? Também. Também. Ela é uma métrica de projeto e de implementação. Porque se você tem complexidade ciclomática muito alta, pode ser que seja porque você tem classes ferindo o princípio da responsabilidade única. Você tem uma classe que faz muita coisa. E isso forçou que ela tenha uma complexidade alta. Existem outras razões também para complexidade alta. Por exemplo, você está fazendo muito procedimento, está fazendo análise de XML com while, for e substring, em vez de usar um Jacks B da vida, um negócio desse. Você está introduzindo alta complexidade ciclomática na implementação, nesse caso. Não é projeto. A complexidade ciclomática é o que o Maccabe começou a discutir, que mede a quantidade de nós predicados que você tem no seu código. Uma das maneiras é essa. Nós que geram desvio, for, while, if, etc, case. Quanto maior, significa que o seu código é mais difícil de entender. Mais difícil de entender, mais difícil de testar, porque você precisa testar cada ramificação daquelas, e mais difícil também de alterar, porque fica mais complicado. Você tem um monte de ramificações. Coesão de métodos. A outra métrica é de projeto. O pessoal está me dizendo, mas isso aí também é implementação. Sim, por isso que eu botei projeto e implementação. Coesão de métodos. Existe uma métrica chamada L-COM-4. Existe o L-COM original, foi criado por Shidamber e Kemmerer, o mesmo do RFC, a mesma dupla. Mas que sofreu muita crítica, muita coisa. Foi evoluído ao longo do tempo, até que o Ritz e o Montazeri criaram essa nova definição, que chamou de L-COM-4. Uma classe, ela deve ter uma e somente uma responsabilidade. Isso significa que uma classe tem que ter uma função. É lógico que num sistema você vai ter classes com múltiplas responsabilidades. Classes utilitárias, classes de contexto, que transportam Estado entre as várias camadas. Mas isso é coisa que você tem que compreender e aceitar, como parte da sua dívida técnica. É um risco que você está aceitando, é um cálculo, é um risco calculado. Quando uma classe tem mais de uma responsabilidade, e não é nenhum desses tipos que eu falei, significa que você está violando esse princípio, e, portanto, está introduzindo complexidade e acoplamento no seu sistema. Mais de uma responsabilidade significa mais de uma razão para a mudança. Significa propagação de alterações. É justamente o que a gente quer evitar com software de boa qualidade. aumentar a flexibilidade e a manutenibilidade do código. Você vai alterar o software, seja para manutenção corretiva ou evolutiva, você tem que evitar essa propagação de alterações. Para alterar aqui, tem que alterar ali, 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 e acaba ficando um negócio... Quanto mais código você escreve, maior o risco de você errar, né? O L com 4 mede exatamente isso. Ele mede quantos componentes lógicos existem dentro de uma classe. O ideal é que tenha um. Se você tem dois ou três, a sua classe deveria ser observada, para você ver o que está acontecendo ali dentro. Response for a class é uma métrica de acoplamento, mas também é de complexidade. É o seguinte, a quantidade de métodos, incluindo construtores, que podem ser invocados em função de uma chamada, qualquer método da sua classe. Quanto maior, maior acoplamento daquela classe, maior a complexidade daquela classe. Você deveria rever isso. Métricas de implementação puramente. Cobertura de testes e verificação de boas práticas. O que são boas práticas? Ao longo do tempo, os desenvolvedores começaram a criar ferramentas, como o PMD, por exemplo. O PMD é uma ferramenta fantástica. Aponta uma série de problemas de implementação, de codificação. Por exemplo, em Java, você comparar a string com igual a igual, em vez de usar o método Icos. Esse tipo de coisa o PMD aponta. E problemas de segurança também, password dentro do código, código comentado dentro do código, esse tipo de coisa, eles apontam também. O check style, ele é voltado mais a estilos de programação, mas também vê muitas métricas interessantes, algumas até de segurança. E o find bugs é uma ferramenta recente, também aponta uma série de problemas, muitos problemas de segurança, o find bugs aponta. Não são ferramentas de segurança, de vulnerabilidade, mas apontam problemas mais comuns. Bom, então, um kit de ferramentas para a gente poder analisar o nosso código. Começamos com o Maven, né? O Maven é hoje, ao lado de outros softwares, um dos mais populares gerenciadores de construção do mercado, gerenciador de build. Ele permite, entre outras coisas, você desacoplar a compilação do projeto da IDE. Usando o Maven, você pode usar NetBeans, Eclipse, seja o diabo, até mesmo linha de comando. Diabo que você quiser. O Maven vai gerenciar a construção e execução dos testes do seu projeto, até mesmo a distribuição. E é um dos mais populares do mercado. Através do Maven, a gente pode usar uma série de plugins que fazem análise no código e reportam essas análises. Por exemplo, o JDepend, que analisa arquitetura. E eu coloquei ali o Jcana, que é uma ferramenta que a comunidade onde eu trabalho desenvolveu, que analisa algumas métricas de projeto e implementação. Por exemplo, Lcon 4, RFC e complexidade ciclomática. O Cobertura, que analisa a cobertura de testes. O PMD, o Check Style, o Find Bugs. Todas essas ferramentas são plugins que são acionadas pelo Maven. Você codifica no seu arquivo .xml e essas ferramentas são executadas automaticamente no seu build. Executa o teste, roda as ferramentas e gera o site com as informações do seu projeto. Isso pode ser rodado na sua máquina, seja ela qual for. Linux, Windows, Mac, o que você quiser. Pode ser um desktop, pode ser um servidor, não importa. Você pode ter esse kit de ferramentas sendo executado como parte de um processo de execução contínua. Seja embaixo do Contínuo ou do Jenkins, por exemplo. Já me criticaram também, você fala muito do Maven. Existe o Gradle também. O Gradle é uma ferramenta também parecida com o Maven, que tem ganhado muito destaque ultimamente. Eu não tive oportunidade de usar. Assim que tiver, vou fazer uma análise comparativa, mas ainda não tive oportunidade. Bom, se você usa Maven, sabe que o arquivo de configuração do projeto é o PON.xml. Então, dentro desse arquivo, nós configuramos os plugins que nós queremos para a nossa análise de código. o Jcana, o JDpend, estão definidos ali. Aí eu tenho o Checkstyle, o PMD, FindBugs. Só preciso disso, mais nada, para analisar meu código. Eu não preciso instalar pacote, não preciso ter ferramenta gráfica, não preciso ter nada. Se a minha máquina é capaz de rodar o Maven, ela é capaz de rodar essas ferramentas. E o resultado é em HTML. Eu posso pegar o site gerado pelo Maven e colocar na minha rede para o pessoal analisar sem problema algum. Daí essa facilidade. São todas ferramentas livres com licenças. A maioria delas é licença Apache. E você pode usar à vontade. São baseadas em padrões, são tradicionais e não tem versão Enterprise nem contrato de suporte premium. Você pode usar e confiar que elas vão continuar do mesmo jeito. Aqui eu estou configurando um plugin muito importante que é o cobertura, que é para análise de cobertura de teste. Bom, uma vez que a gente configurou o nosso projeto, é só botar para rodar. Eu vou mostrar para vocês agora um exemplo, dois exemplos de análise de um projeto real. É aquele projetinho do meu livro sendo analisado com essas ferramentas aí. Deixa eu abrir aqui o projeto. Deixa eu abrir aqui. Está escrito Android aí, mas o projeto não é Android não, tá, gente? É só por causa do plugin. Eu tenho aqui um projeto, uma versão inicial. Eu tenho um sisteminha. esse sisteminha, ele faz, recebe um arquivo XML de monitoração, atualiza uma base de dados e gera um relatório. Tá? Então, esse sisteminha, se eu mostrar para vocês aqui, de cara, vocês já vão ver alguns problemas. Tá? Alguém que está aqui vê algum problema nesse sistema? só se menjava. Tem um pacote só e uma classe só. Se você me diz que isso é um jogo, beleza, é um joguinho, é um utilitário, pode até ser um Hello World, tranquilo. Mas um pacote, uma classe, um sistema, tem alguma coisa errada, né? Mas vamos basear nossa análise em critérios objetivos, não subjetivos. O feeling é muito importante, mas a gente precisa de números. Então, se eu quiser rodar a análise aqui, eu tenho meu pão configurado, vou mostrar aqui. Tá? O pão está configurado. A imagem aqui está um pouco estourada, o contraste está muito forte, mas eu espero que vocês aí estejam vendo com menos contraste, né? Eu tenho o pão XML configurado, com esses plugins da mesma maneira que eu falei. Jdepend, Jcana, CheckStyle, PMD, FindBuds e o Cobertura. Se você quiser, você pode botar Javadoc, pode botar um monte de plugins, existe um monte de plugins livres que você pode configurar. O ponto que eu queria chamar a atenção é o seguinte, não tem instalação nenhuma na máquina. É óbvio que eu já rodei o build aqui para baixar os componentes, porque nessa máquina eu estou sem internet, se não ele ia ficar tentando baixar a coisa e a gente não ia conseguir. Então eu vou gerar o site aqui, para vocês poderem ver. Se eu der um Run As Maven Build Site, usando a fase Site, ele vai gerar o site de informações Maven do projeto. Está rodando, está rodando GDepende, rodou os testes, na verdade não tem teste nenhum aí, a gente vai ver depois. Está gerando os relatórios e está gerando a página do site. O importante é isso, não tem servidor nenhum aí, não tem nada instalado, é só o Maven. Ele deu o Build Success, então ele gerou o meu site. Eu atualizo aqui, na F5 para atualizar, e eu posso, eu tenho uma série de informações aqui, as ferramentas geraram alguns diretórios com informações, e eu tenho a minha página aqui dentro do Maven Site, a minha página Index.html. Bom, está aí o site Maven gerado do meu projeto. Então agora, em vez de eu usar o Feeling, eu vou usar relatórios para analisar isso. Está lá. Eu tenho as várias ferramentas aqui, o JDepende, J.Cana, CheckStyle, etc, etc, etc. Vamos dar uma olhadinha no JDepende. O que o JDepende está me mostrando aqui? O que eu falei antes, é um só pacote com uma só classe. Um pacote, uma classe. Zero por cento de abstração, é tudo concreto, não tem nenhuma interface, classe abstrata. Instabilidade, 100%. mas veja bem, ele está mostrando aqui uns dados que eu olho assim e começo a desconfiar. Tem alguma coisa errada nesse sistema. Tem alguma coisa errada. Tem um pacote só, não tem nem dependência cíclica porque só tem um pacote de classes. Bom, vamos dar uma chance, vamos olhar outras coisas aqui. o Jay Canna. O Jay Canna está me mostrando aqui o seguinte, que esse meu pacote está em vermelho, está as violações. Ele apresenta um RFC médio das classes dele, ou seja, é uma métrica de acoplamento de 83. O ideal, o padrão aceito é 50. Quando uma classe tem RFC maior que 50 significa que você deveria rever essa classe. De repente refatorar essa classe, ela está com alto acoplamento, está com muita complexidade. E apresenta uma complexidade ciclomática média de 8. O Jay Canna ele é uma ferramenta assim, ele tem uma tolerância de 5. Uma classe com complexidade ciclomática maior que 5 ele vai marcar como vermelho. Você deveria dar uma olhada. Ah não, mas o Maccabe disse que era 10. Ele nunca disse que era 10. Ele disse que quando chegasse a 10 você deveria refatorar. Mas outros autores já postularam o seguinte, se você tem uma classe com complexidade até 5 provavelmente está boa. De 6 a 10 você deveria refatorar. Por que esse número eu tirei da minha cabeça? Não. Existe uma ciência chamada psicologia cognitiva que estuda como é que o nosso aprendizado. E essa dentro da década de 50 tem uma teoria que diz o seguinte é o número mágico 7 mais ou menos 2 que é a quantidade de objetos que os seres humanos em média conseguem manter na sua memória de curto prazo memória de trabalho. Então pessoas tem pessoas que conseguem manter 5 objetos na sua memória de curto prazo tem pessoas que conseguem manter 9 10 já está acima do que o mais inteligente consegue manter. Então significa se a gente ficar no 5 nós estamos no limite inferior e é razoável são 5 casos de teste pra gente poder analisar 5 caminhos que a gente analisa pra alterar o modo então o Jay Canna ele barra no 5 aqui eu estou vendo que a complexidade média está em 8.7 está um pouco alto embora não tenha nenhuma classe com L com 4 maior que 1 ou seja não tem nenhuma classe com violando o princípio da responsabilidade única eu tenho 2 problemas aqui que eu deveria analisar no projeto e se a gente olhar por exemplo o resto PMD PMD está me apontando aqui alguns problemas alguns problemas aqui que eu deveria dar uma olhada nada muito grave mas problemas que eu deveria dar uma olhada check style check style está apontando 460 o check style a gente não deve se impressionar com os apontamentos altos porque ele mostra assim a nossa é de import eu importei um pacote que eu não estou usando é só você dar um ctrl shift e tirar não é coisa muito grave está lá você pode pode até estar pode até estar implicando em um meio em botar uma dependência que você não precisa mas não é uma coisa assim extremamente grave tem coisas menos graves ainda a linha tem espaços trailing spaces no final a linha contém um tab o check style não gosta de tab porque tab atrapalha realmente no código para você visualizar então esse tipo de problema são problemas menos sérios tem alguns aqui por exemplo 50 é um número mágico realmente você deveria substituir essa constância literal por uma constante isso são coisas mais sérias nisso em javadoc comment você deveria documentar a API do seu sistema e não está documentando isso é importante então o check style normalmente mostra muita coisa você pode filtrar essas coisas de formato e pode corrigir por exemplo usando aquele formater do eclipse para substituir tab por space e apontar essas coisas ou pode simplesmente desligar esses indicadores se você quiser deixar só os mais importantes então e eu tenho aqui o find bugs mostrando alguns problemas e mais sério dois problemas de segurança né empty database password né está passando um string não constante para executar um método no SQL ou seja vulnerabilidades no software então eu estou olhando aqui que tem alguns probleminhas com essa com esse sistema que eu deveria dar mais atenção vamos dar uma olhada agora analisando aqui com calma mais uma vez esse é um sistema exemplo né é um sistema feito para ser exemplo mesmo propositadamente ele tem um pacote só com uma classe não tem abstração nenhuma apesar de isso denota o que ele está totalmente fora da sequência apesar disso não mostrar lá ele só mostra a distância da sequência principal quando você tem mais de um pacote quando você tem um só ele nem te mostra nada entendeu mas você conclui isso aí a arquitetura está péssima ou inexistente a gente não tem a gente tem um sistema monolítico onde todos os aspectos da aplicação estão misturados esse é o problema mais grave desse sistema o Jaycana mostra lá complexidade ciclomática média está alta por classe também o limite do Jaycana é simples significa que esse software é um pouco mais difícil de manter do que um sistema que tem um limite menor ou seja para alterar e testar esse sistema vai ser complicado apesar de não ter sido detectada nenhuma violação do LCOM4 ele mesmo assim eu deveria dar uma olhada na implementação do código um RFC muito alto 82 esse projeto está confuso altamente acoplado e altamente complexo isso eu estou concluindo sem olhar o código ou seja se eu tivesse que olhar entre esse sistema e um outro com métricas melhores se eu estivesse tomando uma decisão e tivesse pouco tempo eu ia optar pelo outro e esse tem problemas agora o impacto desses problemas é uma coisa que eu tenho que estudar cobertura nem mostrei para vocês vamos dar uma olhada no cobertura o que ele tem a falar desse sistema cobertura olha só line coverage nada não tem cobertura nenhuma branch coverage nada não tem cobertura ou seja não foi executado nenhum teste e se eu olhar o projeto maven tem aquela pasta source main test source test java está vazia não tem teste nenhum lá dentro os testes não estão automatizados e como eu tinha falado a única coisa que prova que o sistema foi testado é a presença de teste eficaz ou seja que cobre maior parte de linhas e de impotente que possa ser repetido automaticamente se você não tem isso você não testou o sistema ah mas tem uma equipe de teste em salvador que testa o meu sistema beleza como é que eles testam cadê a prova do teste não tem uma planilha que eles vão mandar do libreoffice que tem lá o cara dá o print screen pô fala sério isso não é teste teste é você compilar e testar ao mesmo tempo e a gente isso está aprovando cada vez mais caixa branca isso aqui é caixa branca não mas cadê o teste do desenvolvedor e muitas vezes o desenvolvedor eu costumo dizer que a máquina do desenvolvedor é a casa da luz vermelha por que? o que acontece tem tudo lá dentro tudo funciona tem um monte de coisa o cara mostra na máquina funciona tudo na hora que vai para o servidor de integração contínua ou na hora que vai para a produção tem problemas esse é um problema então a gente não tem nem como avaliar se o sistema foi testado se ele a acuracidade dele se ele está funcionando porque não tem teste aí eles marcam o teste de aceitação onde o desenvolvedor conduz o teste o usuário agora clica aqui não mas eu quero clicar aqui não 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 você tem que clicar aqui não pô eu não posso clicar aqui não não você tem que clicar aqui aí o cara bota lá menos não menos não pode tem que botar o valor aí eu quero testar não 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 testa isso não que não está no roteiro ou seja teste guiado a gente vê muito acontecer em homologação bom aderência às boas práticas o PMD está apontando algumas coisas o check style está apontando problemas o find bugs também e dois são problemas de segurança ou seja a gente tem que rever essa implementação também tá é claro que tem mais coisas que a gente deveria rever por exemplo a documentação da classe se o código está está autodocumentado se tem comentário javadoc de api mas eu nem citei isso aqui por enquanto tá quais são as causas disso se a gente olhar o código eu vou mostrar pra vocês aqui ó uma só classe um só pacote beleza o que que ele está fazendo além disso por que que está dando essas métricas ruins essa classe ela tinha que ler um xml gravar no banco de dados imprimir um relatório só isso como é que ela está fazendo isso primeiro começa lá olha só classe processador extend jframe ah tá então ela é um jframe implement action list e printable então ela é três coisas diferentes já tem uma violação aí de responsabilidade ela tem três responsabilidades diferentes ah mas isso não é tão importante action list não é não é o skimbal eu tenho lá código método que é estranho a responsabilidade da minha classe não seria melhor botar isso numa outra classe né pra não violar o princípio da responsabilidade única e olha só como ela é um jframe toda a parte de interface tá aqui qual é o aspecto mais alterado em um sistema interface de usuário qualquer alteraçãozinha eu vou ter que alterar essa classe que é o meu sistema inteiro então tá arriscado eu introduzir mudanças onde eu não quero né tá arriscado por causa de uma mexida num campo eu mexer num aspecto importante da aplicação e causar um erro além disso ela olha só como é que ele processa o xml while né aí ele tá indo lá aí tem um método aqui ó processar tag ele pega o tag vai usando ó pega o string início, fim faz análise de substring pra saber qual é o tag você tá brincando comigo né ou seja eu tô analisando proceduralmente uma coisa que já tem solução baseada em configuração tem mais se mudar o esquema xml eu não tô analisando o esquema tô analisando o xml se o cara mudar a ordem dos tags né se mudar o nome do tag de repente eu vou ter que tentar entender onde tá o problema se eu usasse uma validação de esquema seria muito mais fácil eu tiraria isso de dentro do meu código né e poderia usar um jaxb da vida pra interpretar isso e trazer os objetos pra mim não é isso? você tem que fazer esse tipo de trabalho é isso que aumenta a complexidade ciclomática aí também ao mesmo tempo que eu tô analisando o string eu também tô inserindo no banco vou mostrar aqui pra vocês peraí processar xml deixa eu ver aqui aqui ó eu tô montando o sql tá vendo? insert, int, não sei o que eu tô processando o xml aí eu monto o sql e gravo tô fazendo gravação procedural no banco qual é o problema disso? além de aumentar a complexidade tem o problema de dependência do servidor de banco de dados nem toda sintaxe de sql é igual significa que amanhã eu quero usar oracle eu vou ter que alterar o meu código porque o oracle é diferente o insert é diferente ou botou numa história de procedura alguma coisa assim tá? e mais eu tô usando a impressão manual tem aqui o print, né? essa classe é printable então tem um for aqui pra imprimir pra ajustar a formatação ou seja mais uma vez relatório é interface de usuário então significa que é muito sujeito a alteração de layout qualquer alteração de layout eu tenho que alterar a minha classe então essas são as razões da qualidade desse software tá ruim tá? algumas pessoas podem argumentar mas isso é um sistema pequeno isso é um sistema exemplo mas isso existe na vida real esse tipo de coisa acontece muito, né? então eu tenho uma dívida técnica invisível aí muito grande que eu preciso contabilizar com base nessas métricas tá? pra que eu possa ter uma qualidade agora o que que eu faria? o que que eu faria pra resolver esses problemas, né? aí cada um começa a discutir esse tipo de coisa vamos chegando a uma conclusão a primeira coisa que eu vejo não sei se é a primeira mas a que mais ressalta os olhos a assistência alta aos olhos é separar as camadas do código eu preciso separar os aspectos eu preciso separar código de apresentação de lógica de negócio de persistência eu preciso separar isso pra aumentar a manutenibilidade a flexibilidade do código testar melhor esse código não tem teste nenhum, né? como é que eu posso fazer esse tipo de coisa? por exemplo ele tem três funcionalidades ele lê um XML ele atualiza um banco gera um relatório bom, lê um XML tem vários componentes baseados naquela interface JAX-B no caso do Java que lê o XML e gera classe instância direto eu não preciso processar tag e tem mais eu posso validar o esquema se houver um erro no XML eu vou receber um erro vou dar uma mensagem de olha tem um tag tal aqui que eu não reconheço o XML está inválido eu estou avaliando contra um esquema XML então eu tenho o esquema XML o cara que gerou o XML tem um esquema se houver mudança no esquema eu vou saber logo ou se houver violação do esquema eu vou saber logo e essa validação não está dentro do meu código ela é externa então eu diminuo a complexidade do meu código existe um software chamado Hiperjax B3 que faz o seguinte ele lê um esquema XML gera as classes que ele vai desserializar fazer o Amashaling ele vai ler o XML e gerar instâncias toma está aqui para você o XML é isso aquelas classes ali com coleções de objetos com tudo mas ele não faz só isso não essas classes são entidades Hibernate também então eu consigo pegar a classe que eu li que ele gerou e gravar no banco usando o Hibernate aí eu consigo usar o Hibernate para evitar ter SQL dentro do meu código e alcanço também a independência de banco de dados quem conhece Hibernate sabe que é tudo configurável então esse IPJax B3 permite fazer esse tipo de coisa ele lê o esquema XML gera umas classes que ao mesmo tempo representam os elementos do XML e também são entidades Hibernate eu consigo ler do XML e persistir com pouquíssimos comandos sem loop sem nada disso e para gerar o relatório tem várias soluções tem Jasper Report tem várias soluções eu gosto muito do Apache FOP o FOP é assim você cria uma página XSL XSL definindo como é que você quer imprimir e transforma o teu o teu XML em PDF por exemplo direto usando o XSL eu não preciso nem do Jasper Report e qualquer alteração o XSL é externo no meu programa eu não tenho que mexer no meu código eu mexo no XSL e é uma API mais leve que o Jasper Report mas poderíamos usar Jasper Report também sem problema nenhum eu preciso segregar interfaces ou seja começar a colocar abstrações de comportamentos tentar melhorar desacoplar as classes dos objetos que estão hoje baseados em classes concretas e resolver as maiores violações que eu tenho para começar a analisar a dívida técnica isso aqui é o start isso não significa que o sistema vai sair perfeito significa que eu estou levando ele para um V0 hoje ele está no V-1 eu preciso levar ele para um V0 para ver o que vale a pena eu investir em termos de dívida técnica o que vale a pena eu aceitar hoje a dívida técnica dele é tão grande que eu não tenho como tomar decisão nenhuma a partir disso aqui eu posso começar a tomar decisão então eu criei um novo projeto vou mostrar para vocês aqui não vou entrar em detalhes de implementação quem quiser está no meu site bom programador é só baixar os exemplos lá eu dou depois o caminho para vocês vocês podem analisar com calma deixa eu mudar o workspace aqui essa aqui um é o antes outro é o depois então mais uma vez esse código o maven a compilação roda em qualquer ambiente seja ele qualquer tipo de linux pode ser o windows pode ser mac pode ser o que você quiser tá e tudo baseado em software livre não tem nada de software proprietário aqui pluguinhos do maven não o maven vai baixar do repositório o que ele precisar você não precisa se preocupar não não esse é repositório de artefatos maven ou seja alguns plugins o maven é uma plataforma de execução de plugin então ele não tem os plugins na sua máquina ele vai baixar o que ele precisar não não de pacote de pacote linux não o maven funciona diferente dos pacotes linux mas tem mas existe o maven nos pacotes linux você pode apt-get instalar o maven maven 2 acho que tem maven 3 também bom aí está a versão nova a primeira coisa que a gente nota nessa versão só se menjava opa cacetada olha só eu tenho um monte de pacotes aqui nesse pacote estão as classes geradas classe gerada é coisa que você deve ignorar porque ela foi gerada vai ser regerada novamente então você nem analisa ela porque isso aí é coisa que você não tem nada a ver com isso é configuração que gerou essas classes então eu tenho desculpa fechei o pacote errado eu tenho aqui uma camada de negócios business que eu tenho aqui xml e marshaller é uma classe que lê o xml e descompacta se a gente dar uma olhadinha vamos ver que essa classe não é uma classe é uma interface eu comecei a segregar as interfaces a implementar abstrações sempre que eu precisar descompactar um xml ler um xml eu vou chamar esse método dessa interface a classe concreta eu posso até injetar não me importa a classe concreta importa eu vou usar o comportamento a abstração né aí eu tenho a abstração e a implementação a classe que implementa só para mostrar para vocês como é que é o marshaller de xml é isso aqui não tem nenhum loop tá eu estou apenas configurando e invocando o componente que lê o xml e gera as classes as instâncias das classes não tem loop com isso a complexidade diminui bastante e a necessidade de alteração também ah mas e se mudar o formato do xml se mudar o formato do xml vai mudar o esquema se mudar o esquema você regera as classes porque é feito automaticamente aqui o próprio .xml pode ser configurado para ele ler o esquema houve mudança gera de novo as classes você não tem que mexer uma linha no teu código claro ah mas ele tirou um elemento que eu estava usando aí sim ah mudou o elemento agora mudou não sei o que aí infelizmente vai ter mudança mas por exemplo incluir um tag mudou ordem de tag você não tem que mexer no seu código tá então vamos lá o que mais que eu tenho aqui a parte o business controller incluiu uma interface business controller que ela simplesmente faz tudo que é necessário e reparem tudo em javadoc explicadinho bonitinho eu consigo agora gerar uma documentação consistente da minha api e essa interface é tudo que eu preciso para processar um xml e a implementação a implementação está aqui a implementação olha só a implementação daquela interface o que ele faz esses comentários são até dispensáveis mas está aí para ajudar a gente a entender primeiro lê e descerializa o xml está aqui o código é esse mais nada gera o relatório está aqui atualiza o banco está aqui persiste acabou então cadê os loops aquele monte de while for leitura gravação cadê aqueles troços sumiu gato comiu aí eu tenho lá outra coisa importante persistência persistência eu tenho um DAO tem interface também implementação eu inclui um monte de interface olha só o que o DAO faz persiste eu recebo uma entidade e uso os comandos hibernate para gravar só isso não tem loop não tem insert não tem select não tem update não tem nada disso o hibernate eu consigo mudar o dialeto do sql que ele gera por configuração então se eu vou estou usando uma sql vou passar a usar postgre eu mudo o dialeto recompilo o projeto mudo no arquivo de configuração recompilo o projeto estou usando postgre acabou o problema independência de banco de dados e o relatório o relatório é a coisa mais idiota do mundo está aqui source main ressources eu tenho aqui um arquivo xsl esse arquivo xsl ele configura toda transformação que o meu xml tem que passar para virar um relatório pdf e eu uso os componentes do apache fop ele lê esse xsl lê o xml e pum gera um pdf acabou eu não tenho que ler que ficar fazendo loop que ficar fazendo imprimindo se eu tiver que alterar colunas cabeçalho eu altero tudo aqui nesse arquivo xsl a classe que imprime está aqui a implementação não vou nem mostrar a interface para não encher o saco de vocês aqui está a implementação a classe que imprime é essa aqui fop instancia o fop ou transforme faça a transformação e gera o pdf acabou nada mais é só isso não tem loop não tem definir coluna de relatório gente eu sou da época do gabarito de espacejamento de 132 colunas entendeu então cobolzão você também é não ri não que tu também é então isso aqui para a gente é uma transformação e tanto aí vem a pergunta funciona? funciona eu vou rodar aqui ah esqueci de mostrar o filé mignon além disso tudo tem teste tem um monte de casos de teste escritos aqui em junit monte de casos de teste para várias situações eu estou testando inclusive exceções quer ver? deixa eu mostrar para vocês aqui esse teste aqui por exemplo ele espera que aconteça uma exceção está vendo? XML inválido tem testes aqui quer ver? 404 deixa eu ver aqui inválido XML está aqui olha lá eu estou esperando que aconteça uma exceção então tem um acerte dentro do CAT eu espero que aconteça uma exceção então eu forço até os caminhos alternativos bom se eu quiser gerar o meu site deixa eu até aumentar aqui só com ferramentas livres eu venho aqui run as maven build site eu não vou dar o clean package porque senão ele pode ter que baixar alguma coisa e demora demais aqui vou dar direto o site ele já foi compilado demora um pouquinho porque ele vai pegar executar os testes agora que vai começar a brincadeira ele está executando os testes está vendo? isso é uma aplicação swing eu usei um componente chamado fast que ele executa os testes ah mas isso não vai rodar em servidor porque servidor não tem exoindos não precisa tem componente tem até um pacote xsvf eu acho que é isso não tenho certeza que ele simula o xsvf em servidores ele não abre janela ele simula entendeu? você consegue rodar isso até em servidor que não tem interface entendeu? pois é então é xsvf o nome? na verdade eu instalo no edifício da instalação eu tenho o guardhack eu faço a instalação eu já habilito mas deixo só o x ah tá entendi entendi ou seja eu inicio o xsvf mas ele tá lá dentro então eu inicio faço o terminal no edifício beleza é possível você é possível você fazer até sem aparecer é isso que ele tá falando com esse xsvf aí que eu não sei se o nome é esse mas você consegue por exemplo executar a janela a janela não aparece não tem o ambiente xsvndos totalmente carregado mas ela tá sendo logicamente mostrada então você consegue testar vocês viram ali que ele digitou valores né clicou o botão digitou valores não tem desculpa pra não fazer teste ah isso é interface dá pra fazer bom build successful vamos dar uma olhada no que que ele gerou o que que ele cuspiu aqui pra gente antes disso deixa eu só ver aqui não primeiro vamos ver as métricas então vamos lá function f5 target site vamos lá tá aqui eu tenho vários reportes aqui a primeira coisa que eu vou mostrar é o jdepend de acordo com o jdepend agora eu tenho vários pacotes e tenho métricas diferenciadas entre eles tá a mais importante aqui é a distância se a gente olhar bem a maioria deles né tá indo bem tem poucos ó esse aqui 67 60 ainda é aceitável 88 esse aqui é um pacote que tá um pouco distante não totalmente distante mas olha o que que ele é exceptions é um pacote de classes de exceptions de repente não é tão fundamental eu implementar abstrações aqui tá o resto vamos ver esse aqui business controller ele é uma interface de repente não tá tão ruim a implementação tá baixíssima lá 8 que é onde eu tenho que me concentrar aqui report esse tá é uma interface também então tanto faz a implementação que tá importando a 11% tá bem próxima da distância ou seja a arquitetura tá um pouco próximo de zero mas isso é isso não é isso é uma utopia eu diria pra você o seguinte você tem que analisar os que estão mais distantes pra ver se o pacote é relevante se vale a pena você investir implementar mais abstrações e estabilidade de repente nesses casos aqui não vale muito não é uma dívida técnica mas que eu consigo administrar eu trouxe o sistema pra um nível aceitável então é isso que eu tô falando aqui nesse relatório aqui um pacote fora da DMS temos vários pacotes abstratos grande índice de abstração pacotes divididos de acordo com o estereótipo sim eu tenho camada de apresentação lógica de negócios persistência tudo separadinho bonitinho o que facilita a minha manutenção o Jaycana se eu der uma olhada agora eu tenho mudanças significativas aqui o meu RFC geral baixou só no pacote presentation aqui que tá 62 mas 62 é bem melhor do que tava 82 eu só tenho um pacote essa classe é uma classe main screen que é uma classe frame j frame classes de swing de interface normalmente tem um acoplamento muito alto mesmo tem um RFC alto dá pra investir pra melhorar? dá mas aí é balancear o esforço você não vai conseguir melhorar tanto assim ah vai cair de 62 de repente pra uns 40 mas criando um monte de classes o que que acontece a gente tá diluindo o problema talvez não vale a pena nesse momento investir nisso talvez vale a pena investir o esforço em outros pontos do projeto tá é a complexidade ciclomática tá baixa tem um aqui que tá em vermelho vamos ver o que que é eu tenho aqui ó é nessa classe aqui tá que é a classe que implementa o 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 jay kana tem um limite em 5 ele não é que esteja ruim ele apenas fala pra você ó dá uma olhada nessa classe eu dou uma olhada nessa classe eu sei porque que tá com 6 tem alguns traz lá dentro tem alguns ifs que de repente pode ser que interesse tirar pode ser que não interesse tirar não tá muito alto uma questão que eu posso administrar melhor tudo que eu tô dizendo aqui é o seguinte eu cheguei num nível que eu posso administrar eu tenho números melhores no meu projeto tá e vamos lá a cereja do bolo cobertura olha só agora eu tenho cobertura de testes eu tenho aqui por pacote a cobertura de testes que eu tenho por exemplo alguns aqui business por exemplo tá sem nada mas business é só interface a implementação tá 100% coberta 100% inline coverage ou seja eu já executei todas as linhas né olha aqui business controller faltou executar um pouquinho tem coisa que ainda não tá coberta mas eu posso dar uma olhadinha e ver o que que não tá coberta ele marca em vermelho ó eu não cobri esse if aqui se o diretório não existe de repente vale a pena criar um caso de teste pra testar se o diretório existe ou não pra aumentar a cobertura esse é o tipo de decisão que eu tenho que tomar esse tipo de coisa eu investiria em fazer um teste melhor tá por que que eu não fiz tem que deixar essas coisas aparecerem mesmo tá mas é uma decisão que eu tenho que eu tenho condição de tomar agora eu tenho visibilidade eu tenho teste tá e tem outras coisas também por exemplo PMD PMD tá mostrando alguns erros aqui ó parênteses inútil é um erro inócuo eu posso ir lá e tirar os parênteses tranquilo mas aqueles erros que estavam aparecendo não estão mais é o check style check style normalmente mostra muita coisa 825 peraí se aumentou de 460 pra 825 claro eu aumentei o código eu escrevi mais coisas eu tenho mais problemas de formatação agora qual é a maioria desses erros se a gente olhar ó line restringing spaces a linha é maior do que 80 caracteres esse line restringing spaces é a maioria dos problemas aqui ó tá então coisas que eu posso administrar no formato do eclipse eu posso desligar esse check pra que é uma coisa que não é tão importante assim vale a pena a gente analisar find bugs find bugs tem alguns probleminhas aqui né mas bad practice né mas olha só onde é que é isso aqui business control exceptional return value ignored um valor que não está sendo utilizado né mas não tem mais aqueles problemas de segurança que estava tendo o que que acontece eu cheguei numa situação no meu código tá mais administrável tá eu tenho uma cobertura acima de 87% em todos os pacotes alguns estão chegando a 100% tá e eu tenho uma aderência às boas práticas muito maior tô falando lá que o check style apontou a maioria dos problemas é bobagem é coisa que eu posso optar até por não fazer porque é formatação o find bugs mostrou quatro problemas mas não tem nenhum sobre segurança coisas que eu posso rapidamente resolver tá eu fiz uma análise de código olhando usando só ferramentas livres né e esse é o porém disso aqui veja bem o primeiro tinha cerca de 300 e poucas linhas agora são 800 e poucas linhas sei lá tá são mais classes eu aumentei o baseline de código fonte aí as pessoas o principal criticismo é o seguinte mas você escreveu mais aumentou o risco é mas ao mesmo tempo eu coloquei teste eu adicionei boas práticas eu fiz uma série de coisas sempre que você refatora um código significa que você vai aumentar seu baseline mas a ideia é você escrever mais código porém código com maior qualidade né diluir a complexidade diluir a complexidade mais fácil de entender tentar testar manter e adaptar esse código pra qualquer outra coisa os resultados oi digo pergunta alto pergunta alto oi tem alguma proposta para algum de dados de análise se você não está em caso de dados você vê se tem que fazer teste de estresse alguma coisa se tem alguma experimenta olha tem sim deixa eu só concluir aqui que a gente conversa sobre isso que isso é uma coisa mais complexa resultados a gente tem vários pacotes separados por estereótipo ou seja por uso temos testes temos abstrações que aumenta a flexibilidade e a gente substituiu o código procedural com loop while for por código de configuração que é mais simples né e a gente usou só ferramentas livre só open source ferramentas que seguem as regras claras transparência por definição by definition a definição de lcon 4 é essa e a gente analisou de acordo com aquela definição o que as outras ferramentas que eu mencionei estavam mascarando em prol de ocultar falso positivo acabaram criando falso negativo tá não tem versão enterprise não tem suporte premium são suportadas por comunidades sérias que tem comprometimento com a manutenção do software e usam padrões abertos com isso eu tenho segurança que eu estou fazendo análise de código realmente é baseado em padrões e que eu vou ter continuidade desse processo tá bom é pra mais informações aí estão os sites mais uma vez eu vou deixar a transparência vai ser disponibilizada o pessoal do se inscrever normalmente disponibiliza tá o jdepend onde é que você obtém informação jcana cobertura pmd check style e find bugs tá e seria isso aí eu gostaria de falar também do meu site se vocês quiserem baixar exemplos de livro coisa que é www.obomprogramador.com lá tem tudo isso aí e artigos e coisas que vocês possam necessitar bom então eu vou fechar aqui vamos responder a sua pergunta deixa eu só passar para o lado de cá porque senão o pessoal não vai me enxergar lá do outro lado peraí vou voltar aqui tirar o pião tem que tirar o pião cadê o leão nós bom pessoal agora eu vou abrir para perguntas é o nosso amigo aqui já tinha feito uma pergunta você pode repetir a sua pergunta para massa de teste teste de estresse tem alguma algum pacote para teste de estresse tem várias ferramentas aí você tem o de emiter o próprio tem tem várias tem várias ferramentas depende do tipo de software que você tem que podem gerar teste de estresse o web o de emiter é muito utilizado mas está falando para geração de massa de teste só para geração quanto para você verificar existem eu realmente é muito tempo que eu não trabalho com essa área de teste de sistema que é estresse carga mas existe muita coisa por aí até livre também que se enquadre nesse pacote livre então você diria que existe geração de massa é sempre uma coisa mais complexa porque você por exemplo se você está falando de teste de caixa preta aí você vai ter que criar uma massa de usuários com autenticação às vezes para o cara entrar e fazer o de emiter tem ferramentas que te ajudam a fazer isso auxiliar não do próprio de emiter mas te ajudam a gerar isso se você fala de teste de caixa branca aí o buraco é mais embaixo porque a ferramenta tem que analisar a complexidade as dependências e gerar massa até pode ser que exista alguma coisa disso mas livre assim eu não conheço muito não eu uso para site eu uso aquele para testar estresse no site o HTTP até foi legal isso ajudou é o AB2 a própria parte funciona legal você bota lá deixa rodando de madrugada e te dá um relatório legal beleza é bem interessante aquela ferramenta a gente usou lá em Brasília mas a gente faz a pergunta pois não fala alto é uma pergunta até assim com relação ao Deimoseli o que que tem no Deimoseli você já usou o J.C.A. naquela estrutura dele e tudo porque o framework a gente sabe que o framework é uma coisa ele ajuda muito no desenvolvimento de aplicações eu já usei em alguns projetos o J.C.A. é uma ferramenta por exemplo aqui na nossa empresa a gente usa outras ferramentas o J.C.A. é uma coisa que estou tentando usar também que é uma ferramenta livre mas já usei com alguns resultados como eu te disse a diferença do J.C.A. na G.Depend e outros é que eles essas ferramentas que eu falei elas são by definition elas são transparentes elas vão lá e fazem exatamente o que a definição manda as outras algumas outras ferramentas que são muito utilizadas elas mascaram os resultados eu já pude constatar isso métricas que determinada ferramenta muito utilizada dizia e quando eu fui rodar essas outras eu vi resultados diferentes piores então é o mascaramento a questão de mascarar falso positivo isso já notei já notei por isso que o motivo dessa palestra porque isso é uma coisa alarmante você faz uma análise de código toma decisões de vida técnica e você pode não estar com a informação precisa que você precisa para tomar essa decisão é analítica essa ferramenta todas essas aí são elas são by definition ou seja é o que está na definição é que ele vai rodar ele não vai te dizer não vai mascarar para você por exemplo uma das ferramentas populares aí eles começaram a mascarar o L com 4 então é muito difícil você ter uma classe L com 4 com violação de L com 4 nenhum exemplo que eles dão provoca violação e a explicação dele ah não isso é para mascarar para evitar falso positivo eu não aceito essa explicação isso é uma coisa inaceitável para mim eu acho que a definição é essa tem que estar de acordo com a definição desculpa alguém mais quer fazer alguma pergunta o pessoal que está online aí pessoal de Brasil pessoal aí assistindo a gente alguma pergunta alguma dúvida lembrando a gente tem aí os canais do Sisley tem o Twitter tem o Facebook o Twitter é o Sisley.gov.br o Facebook é o Sisley tem também o Sisley na Rede Diáspora que está recentemente a gente está usando ela agora também se tiver alguma dúvida pode mandar as perguntas para lá então o Kilton sempre está disponível para responder alguma dúvida em Brasília Curitiba São Paulo Bom então eu também queria fazer um parênteses aqui para destacar a participação aqui do Érico e do Welton os dois são dos Correios também são parceiros aí na área de software livre estão sempre atuando junto ao Sisley e vieram aqui prestigiar essa palestra aqui da gente então eu vou passar aqui ao Oscar para ele fazer o encerramento troca de lugar então gente eu queria agradecer a presença de vocês agradecer a todo mundo que está assistindo a gente aí no streaming agradecer a presença das pessoas que vieram aqui no evento o pessoal que veio de fora o pessoal do Correio aí participando também agradecer principalmente também ao Kilton porque sem o Kilton isso aqui não estaria acontecendo agradecer a presença dele sempre junto com o Sisley pelo bom trabalho que tem sempre desenvolvido aqui da empresa também fora que ele faz bastante coisas aí para os projetos dele para a comunidade para o software livre e o avanço da tecnologia lembrando quem tiver alguma dúvida manda pergunta lá para o Sisley GolfBR no Twitter tem o Sisley no Facebook pode mandar para lá também e na rede de Aspola e também tem o e-mail do Sisley arroba certo do ponto do ponto do ponto do br isso então quem tiver essas dúvidas ele manda lá o Kilton no momento não vai responder agora mas você manda pergunta e a gente do Sisley envia a pergunta para ele ele vai e te responde diretamente agradecer a presença de vocês aí no stream e é isso então quem tiver mais interesse vai no site lá do assiste.ca.gov.br essa palestra de hoje vai estar disponível daqui a três dias no repositório e lembrando que não somente essa palestra mas várias outras palestras que estão disponíveis desde o Sisley começando a fazer esses eventos que tem muita coisa boa PHP Python Hub Perl segurança e por aí vai não somente Java não somente essas tecnologias então quem tiver interesse dá uma olhadinha lá no site do Silvio a gente agradece e continue aí plugados na gente porque a gente sempre tem bastante evento sempre tem palestras aí sempre tem muita participação das regionais agradeço aí Curitiba São Paulo o pessoal do Rio que está assistindo a gente também nos computadores as pessoas não vêm pra cá então é isso muito obrigado aí a presença de todos até mais aí uma boa